E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yoda e hoje eu vim trazer pra você mais um gameplay marotíssimo de Mario Kart Tour. Dessa vez eu falei certo, não é verdade? Eu tenho errado nos vídeos anteriores, mas tá tudo tranquilo. Se você não é inscrito ainda no canal e não conhece a nossa série de Mario Kart Tour, nem os vídeos que eu lanço aqui no canal, se inscreve aí pra não perder nada, nenhuma novidade do mundo gamer. E dá o like aí embaixo pra gente dar uma força, pra você dar uma força pro canal, né? E vem comigo aqui nesse gameplay. No último gameplay, dá uma olhadinha aqui, eu desbloqueei a Copa Bowsosso, Dry Bowser tá com nome muito escroto nesse jogo. E a gente vai jogar nesta competição agora. Vamos clicar, primeira Copa, é Copa não, primeira corrida é Castelo do Bowser 1 R Reverse, né? A gente não tem o Dry Bowser, a gente vai com o Bowser normal. Bowser normal ou eu vou com o Shy Guy? Não, vamos com o Bowser normal. Vamos com o Bullet Bill Red, vermelho. E vamos com o Paraglider que nos dá busts de turbo, beleza? Vamos lá, olha, várias gente, vários pessoal exibindo suas medalhas aí, né? Olha lá, é a corrida ao contrário. Olha só esse final aqui, hein? Olha que vacaiação aquele final ali, hein? Mas, vambora, né? A gente tá aqui pra isso, na verdade, pra divertir você. 3, 2, não perca o turbo, mestre. Isso aí. Isso aqui não vai dar pra dar um drift. Cai fora que eu quero pegar o turbo aqui. Já desce aqui porque eu quero cortar o Paraglider e pegar alguma coisa que preste. Beleza. Uva complicada ali de fazer, hein? Acertei alguém? Não acertei ninguém. Vamos passar aqui dentro. Passei no cantinho ali, hein? Vamos lá, olha. Devo admitir que... Ó, foi até tranquilo passar ali, né? Porque a gente tava em primeiro, né? Porque se a gente tivesse lá atrás, com toda certeza, seria um problema. Pegamos aqui, já desce aqui, ó. Desci na terra. Foi uma ótima... Uma péssima escolha, na verdade. Vamos lá. Pelo menos peguei alguma coisa pra proteção aqui. Só que o... Olha só a sacanagem. Só que o Dry Bowser me sacaneou ali. Olha, sai fora, tu ump. Vamos uma. Acertei a bomba do Shy Guy ali. É, o Shy Guy, infelizmente, vai ganhar, hein? Olha, que safado. Conseguiu ganhar da gente. Nossa, fui bem complicado aqui no final. Fui mal pra caramba. Mas ficamos em segundo. Só que a gente não fez nada de pontos. Só 4.900. Com certeza, essa corrida deve precisar de uns 6.000, 7.000 pontos, né? Como tá sendo os últimos gameplay aí que você... Se você viu, na verdade, né? Vamos lá. 4909. Nossa, precisava de 7.000 no primeiro pra ganhar 5 Max Estrelas. 5.700 pra 4. Muita coisa, viu? Muita coisa. Mas tudo bem. Vambora, né? Depois eu desbloqueio. Fica mais fácil da gente administrar isso aqui, vamos dizer, né? Próxima corrida, praia do Koopa Troopa X. Tem até o dinossauro da outra pista lá, né? A selva Dino Dino. É isso mesmo. A Peach tá lá na capa da pista. Vamos com ela, então, né? O kart dourado é o melhor. E... Um paraglider de velocidade, né? Vamos lá. Muita gente. Muita gente indo com a Daisy, né? Baby Daisy. Olha que massa. A gente vai passar por cima daí da... Da pedra tartaruga ali, né? E pelo visto, todo mundo pega o atalho ali, né? Se a gente subir ali na rampa. Só que se eu dar bobeira também pra fazer a volta ali... Eu vou perder muita posição se eu errar aquela rampa, hein? Três, dois, um... Opa! Já fiz cagada aqui. Fiz caquinha no início da corrida. Poxa... Ah, não, ó. Cogumelo não. Eu tô niútil. Os caras me dão cogumelo, bicho. Olha. A maldade no coração das pessoas, né? Cai fora, Daisy. Isso. Vamos passar aqui no atalho. Isso. Eu tava tão rápido que eu bati no teto da caverna. Voaremos. E vamos pegar... Vamos passar por aqui pra gente voar de novo. E vamos passar por aqui pra... Isso. Vamos lá. Vamos lá. Opa, não vira. Beleza. Nossa, eu tô em sétimo lugar. Muita sacanagem aqui, hein? Sétimo lugar é um lugar... Triste, viu? Olha, pegamos o especial da Peach. Que não faz bosta nenhuma, né? A não ser nos defender. Mas eu vou defender de quem aqui? De quem? De ninguém, né? Eu tô atrás de todo mundo. Olha. Nossa. Agora eu fui muito mal nisso aqui, hein? Muito mal. Vamos lá. Vamos descer aqui mesmo. Tentar acertar alguém. Não consegui. Ficamos em quinto lugar. Nossa. É... Tá complicado isso aqui, hein? Cada vez mais difícil esse jogo. Mas tudo bem. A gente se diverte, né? E você também se diverte vendo eu me lascar, não é verdade? 5.799. A gente precisava de 6.200 pra 4 max estrelas. E quanto que era a 5 mesmo? Nossa. 7.500. Caramba. Tá puxado isso aqui já, hein? 20 moeditas pra conta. Eu não tô conseguindo ganhar uma corrida. Vamos pra próxima. Que é a visita a Nova York. Mas antes, dá o like aí e se inscreva no canal pra ajudar aqui o Mestre Yoda, beleza? E vem comigo. Vamos embora pra próxima. Eu não tenho o Mario Músico. Então vamos com o Bowser. O Bullet Bill Red. E... Hum... Deixa eu me ver. Ah, vamos com esse de casco mesmo. Porque ultimamente a gente tem ido com o do Cogumelo. E tem me lascado muito, não é verdade? Olha lá. Visita Nova York X. Quer dizer que tem muitas rampas, não é verdade? Eu joguei a RX, né? Que era reversa. Ainda tinha rampa. Nossa. Essa eu ainda não joguei essa versão aqui. Vamos lá. Vamos lá, Bowser. 3, 2, 1... Gol! Isso aí. Pega a primeira rampa de boaça. Pega a segunda. Vamos ver se a gente tira alguma coisa boa aqui. Acertei o Toad. Olha. Olha só. Me desesperei ali, né? Porque tinha um personagem grande. Beleza. Consegui passar por cima de alguém ali. Passei por cima de muita gente. Não consegui pegar o turbo ali. Já que você passou aqui e eu passei também. Toma na cara que é de graça, não é verdade? Vamos pra cá. Pega a rampa. Isso. Pega a moedita. Beleza. Vamos lá. Pega os turbos dos troncos. Põe aqui a casca de bacana. A nasca de bacana, né? Olha. Tinha um ali, hein? Quase me acertou, hein? Quase me atingiu. Aí. Agora a gente passa no lugar certo, hein? Beleza. Não consegui passar no outro. Olha o Diddy Kong. Olha só a sacanagem. Eu tentei dar uma roubadinha ali, né? Mas o Diddy Kong passou girando na linha de chegada, né? Eu sabia que ia bater na placa. Eu fiz isso no gameplay anterior. Ai, ai. Foi boa a corrida, hein? Gostei dessa versão com rampas. Pena que eu fui péssimo, né? 5.300. Nossa. Só 3 estrelas que eu tô ganhando nessa copa? Depois eu tenho que jogar muito, viu? Pra pegar 5 em cada uma, viu? Mais 19 moeditas pra conta. Continuar aqui. E vamos pro último desafio, né? Rota dos arcos. Nossa. Tinha que ser nessa corrida, né? A gente vai jogar com o Metal Mario a 7.15 arcos, né? Eu já sei como funcionam os arcos. Eu não vou ler. Toda vez que eu tento ler, você tira. Dessa vez daria tempo, né? Seu sacana. 3, 2, 1. Let's go! Vamos lá. Não tem concorrente. Então a gente pode ir de boaça devagarinho. Né? Isso. Pega as moedas. Tranquilíssimo. Isso. Não precisa dar drift. Porque eu não tô concorrendo com ninguém. Opa. Aqui precisa. Isso. Será que ficou algum ali? Eu não consegui virar direito. Mas já vi que aqui eu vou ter que ir pra lá e pra cá, né? Voando, né? Pega o primeiro. Passar aqui por cima. Isso. Pega o outro. Já abaixa um pouquinho o kart aqui. Passa no meio certinho. A gente tá indo bem nesse aqui, né? Quer dizer, eu não posso elogiar não, né? Porque você já viu, né? Abaixa, filho! Aí, ó. Tá vendo? Foi elogiar, errei, né? Mas ali tava difícil, hein? Abaixa e levanta do caramba. Isso passa no meio. A gente tem que passar aqui no meio, né? Olha. É. Isso aqui tá movimentando, né? Tá. Não tem problema. Sério. Acho que vai faltar um, hein? Porque deve ser 30. É. Mas se bem que a gente conseguiu passar no meio de bastante aqui no final. Não. Não deve ser 30, não. Beleza. Pegamos 39 arcos. Será que era 40 ou as 3 estrelas? Vamos lá. Não. Era 35. Ufa. Ainda bem que eu não vou precisar voltar pelo menos nenhuma, né? Nessa... Nessa copa. Vamos lá. Quantas moedas? 14 moeditas. E... Calma aí, pequeno gafanhoto. Porque além de concluirmos a copa balsosso, Drive Bowser, temos um presente pra receber, né? Olha se eu compro Yoshi, hein? Quem viu nos vídeos anteriores sabe aí que eu tava querendo comprar ele, né? Vamos aceitar os presentes aqui. Desbloqueei o Yoshi. Persegue... Ó. Ovo de Yoshi. Persegue seus adversários. O que será... O que será que tem dentro? O jeito é esperar pra ver. 100 moeditas pra conta do mestre. 3 rubis. E... Desbloqueamos a copa Mario Metálico. Mas essa copa vai ficar pro próximo vídeo, jovem. Se você gostou desse vídeo, gosta da série de Mario Kart 2, gosta do meu canal, se inscreve aqui embaixo, né? No botão vermelho. Dá o like aí embaixo. Ative o sininho pra receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. E você já sabe, até mais, hein? E aí